Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 E tem um showroom com todos os carros, com toda a linha Volkswagen, né? Inclusive, tem um lançamento aqui, seleção. Lançamento, gente, com seleção, 1.0, completíssimo, com rodas de liga leve, airbag, ABS, ar, direção. E nós vamos mostrar agora o interior desse carro, que capricho que foi. Olha só, as modificações, né, Catarina? Banco, gente, olha que textura do banco, olha o volante multifuncional, carro com Bluetooth, com tudo que tem direito, em comemoração realmente a essa parceria que é a Volkswagen com o Brasil. É, e ano que vem, né, todo mundo vai querer um carro como esse, né? Além de ser o mais vendido enorme, tem tudo a ver. É isso aí, seleção, enfim. Tem tudo a ver. Sucesso total. E agora vamos viajar mais um pouquinho aqui, né, como sempre tem a Space Fox também, querida da família brasileira. É isso mesmo. O Golf, o Fox Rock in Rio, gente, as últimas unidades, aproveita, vem ver, porque esse carro vale a pena, é o carro completo, pelo preço do carro que não é completo, gente. Olha, fantástico. As últimas unidades, aproveita, e que a gente ainda tem aqui em estoque na Tempo Volkswagen de Valinhos. E ficou rock'n'roll mesmo, ficou lindo esse carro, personalizado fantástico e tem promoção e taxa boa também. É isso aí. Agora vamos falar de valores. Gente, Voyage 1.0 completo com airbag duplo, freio ABS nas quatro rodas, ar-condicionado, direção hidráulica, 34,990. Gente, o carro da família com porta-malas de 480 litros, com ar-condicionado, para você viajar gostoso com os vidros fechados no final do ano. Delícia. 34,990. Precinha de carro semi-novo, né, e é um zero quilômetro, e é um carro, é um Volkswagen para você aí na tua garagem neste fim de ano. E tem outras opções aqui também, né, Catarina? Tem, tem. Para quem quer, de repente, olha aí só, mais um Gol. Não precisa do porta-malas, quer um carro RET, o mesmo Gol, 31,990. Ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica, quatro portas, 31,990. Também as últimas unidades desse veículo nesse valor. E aceita o da pessoa, o carro dela, usado como parte de pagamento, né, Catarina? Pode vir que a gente pega o usado de vocês como parte de pagamento. Legal, agora vamos falar desse bonito ali, ó, da licença, olha só. É, gente, pronta entrega, vem que tem a cor que você quer, os opcionais que você quer. Não tem o que falar, você já deve ter escutado sobre o carro, o carro ficou fantástico, maravilhoso. É o Golfe, a pronta entrega, variedade de cores e de opcionais, gente, pode vir. E são duas opções, né? Tem duas opções. A gente tem a motorização 1.4 turbo e a motorização GTI, que é o 2.0, pra quem quer realmente um carro de corrida disfarçado de carro de rua. Disponível pra test drive também? Disponível pra test drive, gente. Vem andar que vocês nunca tiveram uma experiência como andar nesse carro. É impressionante. Endereço daqui então, Catarina? Avenida dos Esportes, número 300, avenida mais movimentada de Valinhos, esquina com a 11 de agosto, ao lado da rodoviária, em frente ao pronto-socorro municipal. E o telefone pra mais informações? 21, 17, 4 mil. Agora me diga, Vucs, Val, Guilherme, na Tempo de Valinhos. Só aproveitar. Olha, preste atenção, estamos aqui em Deatuba, na Balila Veículos. E o setor de seminovos, meu amigo, minha amiga, está demais. O Lisboa mandou o Wagner hoje aqui comigo, pra mostrar pra vocês algumas ofertas especiais, é claro, para clientes que clicar seminovos. Vamos começar então, Wagner? Corolla 2012, cheio, automático, tem 33 mil quilômetros rodado, único dono. Fantástico, hein? Precinho dele, conta, Wagner. Esse daí eu vou fazer um preço bacana. Entrada? Entrada, mais 48 parcelas de 1.115. 1.115, aí você fala, Vanessa, essa parcela não dá pra mim definitivamente. Não tem problema, você pode vir conversar aqui, porque vai sair negócio. Você pode colocar o seu carro como parte de pagamento, aí a parcela baixa muito mais, tá legal? Tudo é negociável, afinal, é conversando que a gente se entende, tá bacana? É verdade. Então, manda outra oferta pra gente, Wagner. Voyage 2011, básico. Entrada, mais parcelas de 481. Mas ele está muito novo, hein? Carro novo. Tem sufilme, está fantástica a lataria, os pneus novos. Vale a pena você vir aqui conferir, porque é um carrão também, um ótimo desempenho, tá legal? Aí quer outras ofertas? É claro que tem, olha só, tem mais oportunidades pra você. Inclusive, é um carro muito econômico, né, Wagner? Isso, esse é um Classic 2009. Ele está em perfeitas condições de uso. Entrada, mais 48 parcelas de 350. Parcelinha de quanto, Wagner? 350. Num carro, quatro portas? 2009. 2009. E essa entrada, Wagner, você facilita pra gente? Facilita a entrada. Fantástico, você pode ligar agora, não importa onde você esteja, liga 38019100, faça seu cadastro por telefone. E essa branquinha aí com cara de nova, não tem só cara de nova não, né, Wagner? Essa é uma Montana 2013 LS completa, mas som original, ela tem 786 quilômetros. Nossa, gente, muita nova, olha só que linda, piscando, te chamando. E o preço dela, você vai falar? Entrada, mais 48 parcelas de 644. Olha só, num carrão como esse, praticamente zero quilômetro, fantástico. Deixa eu dar uma olhadinha na parte interna deste carro, gente, porque a parte de fora você já está vendo. Olha só a parte de dentro, lindona, nossa, novinha, tá até com plásticos ali no chão. Nova, nova, nova. Nova, nova, nova de tudo. É a Barila Veículos, trazendo sempre muita qualidade e credibilidade. Você pode confiar que você vai realizar um bom negócio. Você que é de Indaiatuba, toda região, vale a pena você dar uma voltinha por aqui, tá? E aí tem mais oportunidades, me conte. Vou te mostrar uma EcoSport 2007 XLS 1.6 Flex, quilometragem baixa, entrada, mais 48 parcelas de 513. Numa EcoSport como essa, já sei, estava procurando um carro família, encontrou, gente, parcela baixa, entrada facilitada e condições especiais. E aí o Lisboa está te falando para você falar alguma coisa, o que seria Lisboa? Preço baixo e qualidade. Ah, fechou o negócio do nosso programa? Tanque cheio. Bom, Lisboa, arrasou. Então, olha, fale que você acompanha o Clicar Seminovos, que você ganha tanque cheio, tá bacana? Avenida Presidente Vargas, o número daqui? 3199. E pode ligar 19-3801-9100. Valeu a Veículos. O maior grupo Nissan da região, já sabe, estamos aqui na Nissan Kaiuás, a loja em Campinas fica próxima ao Sesc. Quem está com a gente hoje é a Alessandra, tudo bem, Alessandra? Tudo bom, e você? Gente, tudo ótimo, essa mulher me deu uma aula sobre os veículos da Nissan, a minha guarde. Olha só que atendimento bacana que você tem aqui. O que é legal é que a gente consegue bater o papo com você, você explica tudo, nos mínimos detalhes, quais são as vantagens. É lógico que o que a gente vai falar é só um pouquinho para você ter uma noção. Vamos lá, um Marche. Vamos começar com ele, Alessandra? Vamos sim. Marche 1.0S por 30.990. Já vem completo, tá? Farol de neblina, ibeg duplo de série, direção elétrica, trave vidros elétricos nas quatro portas, completo e tecnologia japonesa. Ah, com certeza. É um Nissan, não tem nem o que discutir. A partir de quanto? 30.990 1.0S. Certo. Lembrando que tem 1.6, tem outras cores, tem a pronta entrega. Gente, nós estamos no maior grupo Nissan da região, Nissan Kaiwaz, guarde esse nome. O câmbio CVT, que é o que faz a maioria dos clientes optarem pelo Centra, né? É mesmo? Com certeza. E agora ele veio com uma imagem toda renovada, né? É o novo Centra, com certeza. Exatamente. Aí, por exemplo, para eu perceber qual que é a diferença desse câmbio, você estava me falando dele, é mais macio. Exatamente. O cliente não sente as trocadas de marcha. Com certeza. Vem até a loja, a gente vai fazer um Test Drive, vai ver qual é a diferença de estar dirigindo esse novo Centra. E não tem erro. Fez o Test Drive, com certeza vai fechar o negócio aqui com a gente. Justamente. Ia chamar você para o Test Drive. Afinal de contas, um carro como esse daqui eu levo a partir de quanto? 60.990 1.0S. Estamos falando preço à vista, mas é lógico, você quer financiar? Pode sim. Aliás, venha, traga a sua proposta. Você estava me contando que o Semi Novo aqui vale como parte de pagamento, né? Com certeza. Não só vale como parte de pagamento, como a gente tem um bônus para quem trouxer o carro usado para colocar na troca. A gente não vai perder negócio. Carro usado de qualquer marca e aí você sai. Com certeza. Com Nissan. A gente estava até comentando, né? Que o valor de revenda depois de um Nissan é altíssimo, né? Com certeza. Porque é um carro muito reconhecido. Tecnologia japonesa, 3 anos de garantia. Para o carro todo. Tá certo. Olha só que bacana. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Versa. Você me falou que esse carro conquista a família, né? Exatamente. Ele é considerado o maior entre bancos da categoria. O espaço interno dele é excelente. Um porta-mala de 460 litros. É um carro que se vende sozinho. Exatamente. E mais uma vez, vamos repetir. É um Nissan, gente. E taxa zero para ele. Opa! Olha a oportunidade. Vamos viajar com muito mais classe e conforto nesse final de ano? Com certeza. Não é mesmo, Alessandra? Vamos lá. Você dá uma entrada, o restante você pode financiar com taxa zero. É oportunidade. E ó, vou chamar novamente. Venha fazer um test drive em qualquer modelo Nissan. Essa é a Nissan Kaiowaz. Agora, todo mundo se surpreende muito, Alessandra. Estava até comentando com você. Quando nós falamos da Frontier, tá? Nós sempre mostramos Frontier branca, mas é importante lembrar. Eles têm a pronta entrega, diversas cores, todos os modelos da Nissan, gente. Zerinho pra você. Quando você pega uma Frontier, como essa daqui, o carro também. Vende-se por si só, né? Sim, sim. É um carrão. Aí a gente pensa, diesel, a partir de quanto, Alessandra? R$ 86.990. Quer dizer, não dá pra acreditar, né? Hoje, todo mundo pode ter uma Frontier, gente. Considerada uma das melhores da categoria. Vem pra Kaiowaz e vamos fazer um test drive. Vamos fazer um test drive, vamos sentar aqui com a Alessandra, fazer um bom negócio, fazer uma proposta, você dá aquela choradinha, faz um bom financiamento. É a oportunidade de ter um Nissan, tecnologia japonesa. Gente, eles são muito exigentes. É carrão de verdade, tá certo? Venha fazer o test drive, você vai querer sair com o Nissan. Aliás, vamos passar o telefone aqui dessa loja? Vamos sim. 3733600. Aqui é governador Pedro de Toledo, certo? Sim. Ótimo. E próximo ao Sesc? Próximo ao Sesc, a nova rodoviária, a Receita Federal, não tem erro. E olha, essa mulher entende tudo de Nissan. Você vai ter uma aula com ela e vai sair com o carrão Nissan Kaiowaz. E o Grupo Otomec tem um setor de seminovos muito, mas muito cheio de ofertas para você. Então vamos começar porque são muitas as oportunidades, né Rui? Sim, com certeza. Então manda a primeira oferta para a gente. Esse veículo, veículo procurado no mercado, uma Montana Sport 2012, prata, baixa quilometragem, único dono. De 31.990 por 30.990. Preço muito bom e você pode trazer o seu carro aqui que eles vão avaliar e coloca como parte de pagamento. Vai dar uma parcela baixinha e aí eles vão negociar com você taxas excelentes. Enfim, você vai gostar do atendimento e vai gostar também das opções que tem aqui no pátio para você. Agora vem para cá que tem uma outra oferta. Este carro está muito novinho, né Rui? Uma versão do Uno Way 1.4 completo, muito procurado pela motorização e os opcionais. 28.990 é a nossa promoção em cima desse veículo hoje. Olha, é um carro 2012, gente. Ele é fantástico, também praticamente semi-novo, quilometragem boa, né Rui? 28.000 quilômetros tem rodada. Fantástica a quilometragem. Então olha, venha conferir. Quer mais oportunidades? É claro que tem. Quer um carro da linha Nissan semi-novo? Manda para a gente. Uma minivan também procurada no mercado, disputa aí com a ideia e com a Meriva. Uma Livina 1.6S mecânica 2012 prata, muito bem cuidada, de 32.990 por 30.990. Olha só, o descontão está caprichando, hein Rui? 2.000 reais. Agora, se vier para cá, falar que acompanha o Clicar Semi Novos, aí tem transferência grátis. Ganha transferência grátis, com certeza. Chorei, não tinha combinado nada, mas eu sou assim mesmo. Eu peço, porque eu quero que você aí de casa saia ganhando ao acompanhar o nosso programa Clicar Semi Novos. E qual que é a próxima oferta? Manda para a gente esse Peugeot. 206 SW 2008 prata. Presence motor 1.4 flex completa com ar-condicionado, direção, vira e trava. Por quanto, Rui? Outra promoção que o chefe fez boa para a gente, de 20.990 por 19.900. Olha, eles estão tão, o chefe está tirado, está gostando das oportunidades. Semana passada estreou aí o nosso programa Automec, arrebentou de vender, ó, e se animou. Ofertas boníssimas para você agora, Ford Ka também tem. Isso, Ford Ka 2009 prata, um modelinho somente com direção hidráulica, limpador e desembaçador. Sem entrada, aliás, uma pequena entrada e mais 48 parcelas de R$ 3,99 a gente vai fazer. Mas a parcela baixa demais, parcelinha de quanto? R$ 3,99. E essa entrada você facilita no cartão de crédito? Tem até três vezes no cartão de crédito, correto. Facilita, gente. Então vem para cá negociar, porque como eu já disse, como eu costumo dizer, só tem um, você vai ficar sem, então não pode perder tempo. O telefone daqui é o 1938255555 para você ligar agora. Punto? Também tem. 2012 Atrativ, com baixa quilometragem, único dono, também na promoção, de R$ 33,990 por R$ 31,990. Rui, vamos fazer isso aqui agora, então, porque é a ofertaça que eu pedi para o Rui. Rui, antes do programa de começar a gravar, eu falei, eu quero uma ofertaça, ele falou surpresa, então ele vai mandar essa aqui para a gente, eu quero que sobre o reloginho na tela. Vamos, o chefe acabou de tirar o preço daqui, ó, para vocês, ó, tirou R$ 21,990 para R$ 18,990. Reloginho na tela, o preço desse carro, Rui? De R$ 21,990 por R$ 18,990. Que ano que ele é? 2009. Fantástico, quatro portas, lotaria impecável, cor boa, insu-filme, do jeitinho que você quer, com a garantia da Automec, então corre aproveitar, porque subiu o reloginho na tela, promoção imperdível. E agora sim a gente vai finalizar, tá? Vamos lá, naquele carro família, uma Space Fox. Uma Space Fox versão Root. Esse carro vem de série com tudo, o ar-condicionado, a direção, vidro, trava, elétricos, mais o sistema de som com comunicação de Bluetooth e o volante com controle de som. Olha, carrão, hein? R$ 29,990 também, traga a sua oferta. De repente o chefe dá uma melhorada nesse preço aqui para nós. Com certeza vai dar uma melhorada, porque eu choro mesmo. Se você fechar o negócio, fala que acompanha o nosso programa. Transferência grátis. A menina presidente Vargas. R$ 2.471. O telefone é o 19-3825-5555. É a Automec aguardando você, tem que aproveitar. Hoje aqui na F1 Multimarcas, o Pedro preparou para a gente um bloco só com utilitários. E aí nós queremos saber, preparou preço muito bom, hein, Pedro? Uau, hoje vamos bater o recorde de preço. É isso aí. Você me disse, que difícil encontrar um carro como esse daqui no mercado, né? Esse carro aqui em Campinas, eu não acredito que tenha dois. Certo. Quanto que você vai fazer para a gente? Ó, esse carro é de R$ 48 mil, hoje só R$ 39,900. Que show de bola. O que acontece? De repente o cara quer comprar um carro como esse daqui, realmente tem esse público específico, né? Ele pode vir aqui e dar uma volta no carro? A qualquer prova. Esse carro tem documentação para andar na rua normal, como outra, com qualquer caminhonete. Legal, show de bola. Vamos de mais oferta aqui, já quero lembrar que a loja fica aqui na Moreiras, hein, gente? Fácil de encontrar aqui na região do Mário Gatti. Mas vamos lá, vamos de preço bom, Pedro. Ranger 97 XLT completa mais couro GNV. Certo. Olha, de R$ 19,900 hoje, R$ 17,900. Olha só que achado, né? Achado. É aquele tipo de raridade, né, Pedro? É o cara que precisa de uma caminhonete para trabalho. Essa caminhonete hoje está prontinha para trabalhar. É aquela que aguenta mesmo, né? Aguenta, isso aguenta. Não tem discussão. Vamos dar um giro aqui, Zé? Olha só, esse é o bloco de utilitários. Mas é lógico que você está conferindo aqui no estoque que tem muito mais, tá? Aliás, quer conferir todo o estoque? Clicar em seminovos.com.br. Vamos nesse veículo aí, Pedro. Essa é uma Ranger 98, cabine dupla, quatro cilindros, completa também. Uhum, manda preço. Essa caminhonete está de R$ 26 mil hoje, para a televisão, só R$ 23 mil. Se a pessoa pesquisar, esse é o melhor preço? Melhor preço. Tá certo. Agora é o seguinte, nós estamos passando preço à vista, porque ele me falou, meu preço à vista está muito bom. A pessoa em casa pergunta assim, mas se eu quiser financiar? Lógico que pode, né, Pedro? Temos aqui, você tem que dar uma entrada de 40% e a diferença tem em 48 vezes. Maravilha. E aí, ó, senta para negociar, de repente o seu carro aqui vale como entrada, usado, né, Pedro? Avaliamos a sua troca, pegamos troca com troco, fazemos qualquer negócio. É isso aí, essa é F1 Multimarcas. Zé, pode dar um giro aí, porque tem mais oferta em utilitários. Chegamos aqui à estrada, Pedro? Uma estrada, essa é 2004, 1.3 Fire, vidros e travas elétricas. Certo, vamos lá, preço. Essa caminhada está de R$16,900 por R$14,900. Você baixou mesmo, hein? Abaixei. Colocou lá embaixo. Hoje nossos utilitários estão todos com promoção. Certo, mas uma raridade aqui ao lado. Isso é uma Pampa 92... Dá para acreditar? Ele tem aqui no estoque, meu amigo. Tem uma Pampa 92, 1.8, gasolina, prontinha para trabalhar. Certo, vamos lá. Que preço? Essa Pampa hoje está por R$9,900. Ó, vão encontrar preço menor no mercado? Muito difícil, em cima de uma Pampa é muito difícil. E ó, a Pampa também é aquele carrinho que aguenta tudo. Prontinha para trabalhar. Quem já trabalhou sabe como é que é, quem ainda não conhece, vem a conhecer de pertinho. Telefone aqui da loja, Pedro. 3388-2842. Endereço certinho para a gente. Avenida das Amoreiras, 1.153. Aqui na região do McDonald's, do Mario Gatti, não tem como errar. É F1 Multimarcas. Próximo bloco você vai conferir mais. Anota logo de cara o telefone da luz e o veículo. 02512? 0001. Ou, meu contrário, hein? Você não é fácil. Super fácil, viu, gente? Pode ligar porque você vai aproveitar as ofertas agora. E aí você vai conferir esse Fit na tua telinha. Manda. Olha, pessoal, que bacana. Que bacana. Esse é bacana mesmo. Bacana. Fit 2007. Carro raridade. Completo. Couro. Mais rodas. Em torno de R$25.000 no mercado. Na Lúzio, por R$22,990. Mas, gente, filé mignon, hein? Coisa rara. Ou uma pequena entrada e parcelinha de R$50,990. Você vai dar confite. E aí o seu bacana manda pra gente uma grande oferta. Olha um gol aí, pessoal. Também bacaninha. É um gol 2009. Ele é oito válvulas, mil fleques, quatro porteirinhas. É um golzinho que no mercado, em torno de R$22,00, aqui na Lúzio. Mês do Papai Noel. Antecipando o seu Papai Noel por R$24,90. Preço fantástico, hein? Ou uma pequena entrada e parcelinha de R$4,39. Você vai com o gol 2009. Muito legal, gente. Agora conheça um pouquinho os carros que tem aqui no PART pra você conhecer. Tem carros de todas as marcas. E é muita qualidade. São carros de amigos, né, seu bacana? Muita procedência. É muito amigo. Eu agradeço até o pessoal da Bosch, que tá procurando muita gente aqui. Agradeço muito o pessoal de lá, que tá dando preferência pra luz e veículos. E o Papai Noel vai falar ro-ro-ro nesse C3 aí? Olha aí, pessoal. Esse carro, repito, se você tá afim, venha logo pra loja. É um carro que eu não dou uma semana de loja. Vai rapidinho, hein? Nesse estado completo, na cor prata, é o GLX Completíssimo 1.4 mais couro. Muito novo, muito novo. Amigo da loja também. Armando, seu carro na telinha, Armando. Vamos lá. É um C3 Completíssimo mais couro. De R$25 mil, você quer pôr reloginho? Vamos colocar reloginho na tela, então. Mas capricha, então vai lá. Reloginho na tela. Esse C3 está vindo aí por R$23,990. Mas só tem um, né? Só tem esse. Recorra que não dá um mês de loja, hein, pessoal? Tem que aproveitar porque é rapidinho. E ao lado, vamos conferir este Uno também conservado? Olha, se você quer gastar pouquinho, um carrinho pro dia a dia, pro seu serviço, pra você fazer uma cobrança, pra sua mulher ir na escola, no mercado, olha que bacaninha. Esse é o custo-benefício, hein, gente? É um carrinho 2003, é um Uno, ele é quatro portas, tá? Roda de liga, tudo muito conservadinho. É condição, tá até no vidro aí, condição de Natal. Aproveita. De R$12 mil, lembrando que é quatro portas, hein, gente? R$2 mil de desconto. Esse carro, R$10,990. Vou ter que falar devagar de novo, hein, pessoal? De R$12,990 por R$10,990. Precisa de Natal pra você na tela do Clicar Semi Novas. Ou uma pequena entrada de parcelinha de R$2,990. Parcelinha que você pode pagar, vem pra Luz e veículo... Só anda de pé quem quer na Luz, viu? Realmente quem quer, viu? Estou falando, seu Papai Noel vai ser antecipado aqui, é. Aqui na Luz, a gente vai presentear você. Esse mês, não queremos ver ninguém andando de Atena e de ônibus. Vai fechar negócio, só fazer loucura? Fazer loucura. Fechar o ano, mudar esse estoque inteiro aqui. Como diz, né? Com chave de ouro. Com chave de ouro. Então vem pra loja, gente. É o nosso endereço aí, vai. Fala pra gente. Rua Domínguez Pacheco e Silva, 1380, aqui em Jardim Novo Campos Elísio. E o telefone pra ligar? 2512-0001. Super fácil. E agora, quer uma dica? Continue acompanhando o nosso programa que tem mais oferta pra você. Vem com a gente. Olha só, Zurique Veículos e só uma perguntinha pra você. Quer comprar um carro e quer economizar quanto? 4 mil reais tá bom pra você? Ou quer comprar um carro com parcela baixa e zero de entrada? Ficou legal, né? Então aproveita, vem pra Zurique Veículos, porque este cara aqui vai arrepentar neste comercial. Então vamos começar, Felipe? Vamos começar. Manda então. Citroën C3 Picasso GLX 2012. Carro impecável, único dono, completo, com ar, direção, vidro e trava elétrica de 37,990 por apenas 34,990. Preçaço. E um carro pra viajar com tranquilidade, segurança, conforto, comodidade, enfim. Vem pra Zurique Veículos, o telefone pra você ligar agora. Qual que é, Felipe? 3368-7007. E tem o site também da Zurique? Zuriqueveículos.com.br. E agora mais uma ofertaça? Próxima oferta, um Classic 2008 1.0. Esse carro com vidro e trava elétrica. Dá uma pequena entrada de 3.900 reais. Lembrando que parcelamos essa entrada no cartão de crédito em até seis vezes sem juros. Dá mais 48 parcelinhas de 4,79. 4,79. Parcela abaixo. Bom, como eu disse, né? No começo deste comercial, olha só. Quer comprar um carro com zero de entrada? Não tem dinheiro agora? Tá apertado? Fim de ano? Festa? Enfim, presentes, né? Aí você pensa em tudo, né? Com certeza. Aqui na Zurique, não só esse, temos vários carros sem entrada. Tá? Pode ligar, aprovamos seu crédito por telefone. Provação rápida, taxa baixa. Vamos lá. Clio 2008 completo. Ar, direção, vidro e trava elétrica. Quatro portas. Tá sem entrada. Zero de entrada. Primeira parcelinha só para o ano que vem. Facilidade. 48 vezes de 589. E esse carro é muito econômico, né? Muito econômico. Um ótimo custo-benefício. Realmente zero de entrada. Entendeu? Aí, como eu sempre digo, gente, olha, só tem um, tá? Então, zero de entrada nesse carro econômico bonito. Tem que correr, aproveitação vai ficar sem, tá? Agora aí, ó, continuando, eu te disse também, desconto de 4 mil reais. Felipe, por favor. É isso aí. Para não perder o costume, o menor preço de Campinas e região. Pode procurar. Não adianta. Revira. Procura em todo lugar que não vai encontrar. É só aqui na Zurique Veículos. Eu já cotei. Eu garanto o menor preço de Campinas e região. Estrada cabine dupla 2012, completa, com airbag, ABS. Carro impecável, único dono, tá? O pessoal pede aí. Eu também estava pedindo 43. Se você entrar no meu site, vai estar lá ainda. 43,900, 42. Aqui na Zurique, para cliente portal Auto Shopping. Relojinho na tela. 39,990. É a mais barata, eu garanto. 39,990. Relojinho do... Aqui você tem que aproveitar, gente. Clicar, você vai fazer uma ótima compra. Então, aproveita. E tem mais opções de compra, correto? Vamos lá. Picape Corsa 99, com direção vidro de trava elétrica. Carro impecável. Está bem conservado, com banco de couro. Carro para você utilizar aí no trabalho. Um ótimo custo-benefício, tá? Esse carro de 14,990, por apenas 12,990 reais. Ou pequena entrada, está ali no vidro, 3,900. Corta, 3,900. Vamos baixar para 2,900. Mais 48 parcelinhas de 3,99. Facilidade demais. Ainda já estava boa a entrada e você abaixou ainda mais. Baixamos ainda mais. Lembrando que parcelamos a entrada no cartão de crédito. É muito fácil comprar aqui na Zurique. Facílimo. Venha negociar com o Felipe, porque realmente você vai sair com o seu carro. E tem também um carro da linha Honda, é isso? É isso aí. Um Honda Fit LXL 2010. Está o carro completo, com airbag, ABS, impecável, único dono. Esse carro de 39,900 reais, por apenas 36,990. É um carro que sai bastante, né? Muito econômico, ótimo desempenho. É um carro que a família brasileira adora. E tem mais opções aqui no pátio para você. Você tem que vir para cá consultar. Tem Gol, tem Corolla, tem Meriva e muito mais, né, Felipe? Várias opções. Mais de 50 carros aqui no estoque, na nossa única loja. Tem mais de 50 opções. Se não tiver o carro que você procura aqui, nós vamos procurar para você. E lembrando que sempre carro de qualidade. Todos os nossos carros é passado por um laudo cautelar. Verifica toda a estrutura do carro, toda a procedência. Não trabalhamos com carro de leilão. É qualidade e preço baixo. É aqui na Zurique Veículos. É feita uma rigorosa inspeção, né? Com certeza. Com padrão de qualidade altíssimo. E para finalizar nosso comercial de agora? Vamos finalizar num C4, um maravilhoso C4 Hatch 2011. Carro impecável, único dono, com baixíssima quilometragem. Completão com airbag, ABS, para você viajar tranquilo com a família. De R$ 38,990 por apenas R$ 34,990. Caprichou? Arrebentou? Quer ver mais fotos? Olha, tem mais carros aqui no pátio para você. Acessa lá, clica arcebnovos.com.br. Ou ligue para mais informações, para conversar com o Felipe. Pode ligar no 19... E tem o site da Zurique também? Zuriqueveículos.com.br. Tem todas as ofertas lá no site. E seu estoque fica onde? Passa o endereço para a gente. É a Avenida Francisco José de Camargo Andrade, número 177, pertinho aqui do Balão do Castelo. Então faça o seu convite, convide quem tem essa casa para vir para casa. Pode vir, aproveite em dezembro para sair de carro novo aqui na Zurique Veículos. Aproveita. Estamos no momento certo aqui na Vega Veículos, porque é o seguinte, acabou de chegar um Uno para você chamar de novo com preço lá embaixo, hein, Bruno? Aqui você não compra usado, viu, Kátia? Aqui você compra semi novo e semi novo de qualidade. Acabou de chegar quentinho, viu? Saiu do forno agora, viu, Martélio? É, tá certo. Barato demais. O importante é que é preço, não é só qualidade. Aqui também temos qualidade, além de qualidade, preço bom. Legal. Uno Way 2012, 1.4 completo com ar, direção, vidros e travas, limpador, embaçador traseiro e som. Legal. Tá, esse carro eu vou te fazer hoje de R$ 29,990 por apenas R$ 27,990, lembrando que é um dos mais baratos do estado de São Paulo, Kátia. Que show. Eles estavam me dizendo que é baixa quilometragem, né? Baixa quilometragem, único dono, step sem uso, o carro não tem um risco. Pode vir e pode conferir, viu? Olha, do jeito que chegou vai sair rapidinho, então não perca mais tempo. Vamos de mais oferta que eu sei que você enlouqueceu aqui hoje. O patrão tá doido aqui, o patrão perdeu o juízo, viu? Vamos lá. Ó, Honda Fit ano 2004, LXL automático, airbag duplo e freio ABS mais roda de liga leve. Esse carro você vai dar uma pequena entrada e vai pagar mais 48 parcelas de R$ 4,99. Ótimo. Lembra do que essa entrada, parte do pagamento, pode ser o seu carro usado, né? Pode ser o seu carro usado, traz o seu carro aqui pra gente que aqui você vai ter uma melhor avaliação, viu? Ótimo. Lembrando que você pode deixar o seu carro também em consignação aqui. Isso, pode deixar o seu carro consignado, facilitamos a venda e temos uma maneira mais fácil de divulgar o seu carro. Inclusive ele poderia estar aqui hoje, né? No anúncio aqui pra gente já estar te ajudando, né? Olha só, vamos lá de mais oferta. Astra Advantage 2009, carro muito novo, muito bem conservado também. Esse Astra você vai dar uma pequena entrada e vai pagar mais 48 parcelas de R$ 585 apenas. Caprichou, hein, Bruno? E já pra não perder, Martélia, já pega essa Meriva aqui pra mim, 2008, tá? Olha a viagem aí com a família. Pra você que quer um espacinho interior maior, um carro melhor, mais confortável pra viajar agora no final de ano, tá aqui. Meriva Max 1.8 completa, você vai dar uma pequena entrada e vai pagar mais 48 parcelas de R$ 580. Segue em frente, eu quero lembrar veículos aqui, eles escolhem, assim, com muito capricho pra ter a certeza que estão oferecendo veículos de altíssimo nível. Agora, agora que eu quero ver, hein, Cátio? Opa, opa! Aqui não é concessionária, mas vendo também carro praticamente zero, viu? É mesmo, né? É, é verdade. É isso aí, Bruno. New Fiesta, ano 2014, com apenas 6 mil quilômetros. Você vai dar uma pequena entrada e vai pagar mais 48 parcelas de R$ 9,66. Ou pra você que tem o dinheirinho guardado e não quer financiar, pode vir que eu vou fazer esse carro pra você. Pode pegar o preço aqui pra mim, Martélia? De R$ 38,490, eu vou fazer esse carro pra você hoje, R$ 37,490, viu? Só pra pessoa em casa ter uma ideia, se ela fosse tirar um zero desse daqui, gira em torno de quanto? R$ 39 mil reais, sem falar a depreciação que tem o zero, né? Vamos falar que você já vai estar perdendo no seu investimento 20%, né? Aham. E o absurdo que você vai gastar pra documentar. Aqui não, Cátia. Aqui você vai só gastar com a transferência e vai sair de tanque cheio, viu? Pois é, tem isso. Não tava pensando em comprar um zero? Cara, vem pra cá, aproveita esse daqui, é um achado. Pode ligar aqui pra gente, 3367 2033 ou entra no nosso site que lá tem todo o nosso estoque também, tá? Certo, vamos lá. www.vegaveículos.com.br Ótimo! E aqui não para, viu? Vamos lá. Peugeot 207 XS 1.6 completo, mais ar digital. Tem apenas 50 mil quilômetros, único dono, carro também muito novo. Legal! E detalhe é a parcela, não precisa de muito não. É sempre aquela pequenininha entrada que você tem guardada aí do seu décimo terceiro. Você vai dar ela de entrada e você vai pagar 48 parcelas de R$ 565,00, Cátia. Tá bom demais, hein? Agora, quer utilitário com preço bom? Tem aqui também, Bruno. É isso daí. Pra você que quer um utilitário pra trabalhar e quer levar tudo a família, também tenho, viu? Olha só! Não vai andar só em dois, não. Aqui anda em quatro, em cinco, porque aqui eu tenho carro pra te atender, viu? Certo! Fiat Strada, ano 2011, Adventure Locker, mais banco de couro. Esse carro você vai dar uma pequena entrada e vai pagar 48 parcelas de R$ 821,00. Agora eu vou desafiar você, viu? Opa, opa! Você que tem um dinheirinho guardado. Olha só! Tem aquele dinheirinho, mas não é muito não, um pouquinho assim, guardado. Fala, eu vou comprar meu carro, visto que eu não quero financiar. Esse carro eu vou fazer de R$ 38,990 por R$ 36,990. Mas é só hoje. Tem que falar que viu no portal AutoShop ou no nosso site e vai sair daqui de tanque cheio, viu? Maravilha! Pode conferir também no clicarseminovos.com.br, que você vai ver todos os veículos do estoque com preços especiais. Telefone daqui, vamos repetir? 19-33-67-233. Estamos localizados na Avenida Júlio Prestes, número 166, ao lado da Lagoa do Taquarau. Arrebentou, hein, Brunão? Vem pra cá. Venha. Essa é a Bianco Multimarcas aqui de Barão Geraldo, eu sei. Vocês estão sentindo falta do Bianco, mas o Marcelo tá aqui representando ele hoje. Só pra mudar um pouquinho, Gatinho. Tá certo? Só pra mudar um pouco. Vamos mudar. Ó, mas eu sei que você me deu uma excelente notícia, que é excelente pra você também. Eles estão querendo limpar o estoque. Quem quer limpar o estoque que tem que colocar preço lá embaixo, Marcelo? E o preço bom está aqui. É, achamos. É o preço melhor. Então esse é o momento de vir pra cá. Depois o pessoal fala assim, ah, eu quero comprar um carrinho, é o primeiro carro, não importa que seja um carrinho mais velho, e quer pagar muito barato, então achou, né? O melhor preço de Campinas está aqui na Bianco Multimarcas, loja 1 de Barão Geraldo. É isso aí. Então chega aqui, ó, limpeza de estoque. Já vamos falar deste Palio. Qual é o ano dele? É um Palio Fire, ano 2002, quatro portas, lindo carro. Certo. Vamos lá, arrebenta, Marcelo, quanto? Hoje, preço de R$ 11.490. Um Palio 2002, quatro portas, tá bom. Começamos bem, hein? Sim. É pra vender, é pra limpar estoque mesmo. E a loja aqui de Barão Geraldo, querendo deixar o estoque assim, ó, limpinho. Aí é oportunidade pra você, né? Já vamos falar deste Gol aqui? Esse é um Gol, ano 1996, 1.0. Certo. É uma mega oferta também, como as outras que nós temos aqui. Vamos lá, manda. Preço desse carro, R$ 7.990. Ok, R$ 7.990 na mão. Pega aquele dinheirinho, junta com um pouco do 13º. Já sai com o carro. Pronto, perfeito. O seu carro está aqui. Limpeza de estoque Bianco Multimarcas aqui de Barão Geraldo. Oportunidade. Esse é um Honda Civic EX 1.6, automático, completo. Automático, completinho pra você. Ano 98, arrebenta no preço, Marcelo. Vamos vender agora. Agora? Agora, vamos lá. Tem cinco minutos pra um cliente chegar e levar esse carro por R$ 13.990. Já liga! Cinco minutos, R$ 13.990. Isso aqui é cara do Bianco. Ele não está aqui, mas deixou tudo com o Marcelo. Eu estou incorporado, Bianco, hoje. Estou quebrando todos os preços. É isso aí. Vem pra cá. Já vamos passar o telefone dessa loja? Vamos lá. Loja de Barão Geraldo. 3289-0444 ou 3289-1520. Já liga pra cá, mas tem mais pra você. Olha só, já reserva. Vamos lá, Zé? Então vamos lá pro fundo no Corsa, é isso? Exatamente. Esse é um Corsa Windy 95 1.0. Certo. Preço pra arrebentar, Cátia? Manda agora, com cara de Bianco. Você compra esse carro comigo hoje a R$ 7.990. Gostei, Marcelo. Estou gostando de ver o Marcelo. Está mandando bem. Está arrebentando. Você vai limpar esse estoque mesmo. Só que tem que ser rápido, viu? Porque são aquelas oportunidades que todo mundo vem correndo atrás. De repente, como eu já falei, quem quer aquele primeiro carrinho? Um carrinho pra rodar, pra bater, pra trabalhar? Aproveita. Já vamos vir. Olha, esse é difícil de encontrar, não é em qualquer pátio não, hein? Hoje você não encontra uma Paraty Ano 2000 1.6, 8 válvulas. Completa. Ar, direção, vidros e travas. Um carro que está em excelente estado de conservação. Ano 2000 completíssima. Completa, Cátia. É só entrar no carro, ligar e sair andando. Maravilha. Vamos limpar? Vamos tirar ela daqui? Vamos. Vamos vender por quanto? O que você acha, Cátia? O que você acha? Olha lá. É melhor não, é melhor não deixar você dar preço, não. Não é melhor não. Ela vai cobrar mais caro. Essa Paraty vai sair apenas R$ 15.590. Sério mesmo? Só. Gente, e ela está conservadinha, viu? Oferta. Olha só, ofertaça pra você. Lembrando que tem financiamento próprio. Então, quer dizer, as facilidades são realmente maiores. Vem pra loja. É, exatamente. Vem até aqui. Nossos consultores vão explicar pra você que quer comprar um carro pro final de ano, ou não ficar a pé, sem entrada ou com entrada, parcelas pela loja. Estamos aqui pra fazer o melhor negócio da cidade. Vem tomar um cafezinho, eles vão limpar estoque. Vamos lá pro Uno. Esse é o Uno, ano 2002. Certo. Duas portas, rodas de liga leve. Legal. Um carro muito bonito. Conservadinho. Conservadíssimo. Conservadíssimo. Econômico. Muito demais. 1.0 hoje é o que há no mercado. Certo. Vamos lá. Preço, R$ 8.590. Ok, ele é ano 2002, hein? Vamos encerrar aqui, olha. Vamos fechar na última oferta desse bloco, tá? Porque, na verdade, você pode conferir tudo no clicasseminovos.com.br. Exatamente. Esse é um Corsa Windy, ano 97, branco, aridade hoje no mercado, bonito o carro. Certo. E um preço campeão. Manda. Vou fazer esse carro hoje a R$ 7.490. R$ 7.490, você já sai rodando de carro novo, não anotou o telefone, então anota agora. Vamos lá. Primeiro eu vou passar o endereço. Ah, então vamos embora. Barão Geraldo, Avenida Albino José Barbosa de Oliveira, número 1.277. Ótimo. Entra em Barão Geraldo fácil de encontrar, não vai se perder, não. É super fácil. E ligue pra gente, 3289-0444 ou 3289-1520. Maravilha. Essa é a Bianca Multimarcas Barão Geraldo. Como eu já falei, eles querem limpar o estoque. Que oportunidade pra você. Mandou bem, viu, Marcelo? Vai limpar rapidão. Vem pra cá. Aproveita. Você já conhece PH Veículos? Olha, é fácil de encontrar aqui na Avenida das Amoreiras, viu? Semana passada nós gravamos aqui e essa semana eu já percebi que eles mudaram todo o estoque. Sim, eles vão vendendo, vão renovando o estoque. E eu quero falar com você, quer comprar o seu carrinho, quer economizar muito, quer pagar parcelinha, de repente quer fazer até sem entrada. Ó, só pra você ter uma ideia. Vai fazer o financiamento com entrada? Aqui eles facilitam a sua entrada em até 10 vezes no cartão ou no boleto bancário. Já começamos muito bem, né? Quer um carro econômico? Tá aí, achou pra você. Nós vamos começar falando desse bloco do Unufire, tá? 2007 Flex com limpador e desembaçador traseiro. A entrada é pequenininha mesmo, só R$ 1.900. O restante você vai pagar em 48 parcelas de R$ 439. A dica é, venha agora porque eles vendem muito rápido, tá? Vamos entrando aqui por essa loja. Quero dizer que todo o estoque você encontra no nosso site, clicarseminovos.com.br. Já vamos falar desse palio, o Faiera, no 2008, quatro portas. Ele tá completinho, show de bola. Você vai dar uma entrada e são 48 parcelinhas de R$ 499. Seguinte, hein? Eles pediram pra eu dizer que eles não perdem negócio aqui nessa loja. A gente percebe que eles vendem bem mesmo. Vamos chegando na próxima oferta, Zé? Ah, quero lembrar. Eles me pediram pra dizer que eles garantem a procedência de todos os veículos, tá certo? Bom, vamos falar de um Gol agora. Gol 1.6, ano 2003, geração 3, com direção hidráulica, travas. O que acontece? Você tem aquela graninha na mão pra pagar à vista? O preço tá bom, hein? R$ 15,890. É um Gol 1.6, 2003, geração 3, por R$ 15,890. Sempre que eu falo assim, o preço à vista, que eu gosto de lembrar você, cliente. O preço à vista tá bom? Legal. Mas a sua presença aqui na loja, pra dar aquela chorada, pra falar assim, olha, eu tenho tanto na mão, faz tanto pra mim, é fundamental. Por isso, venha mesmo, tá? Gostou do carro? Venha, confira de perto, dá aquela chorada, pede mais oferta. Eles fazem pra você. Estamos na PH Veículos e vamos pra última oferta desse bloco. Bom, tá aí pra você. Chegando agora, um Palio. Esse é ELX 1.4 2010, hein? Tem direção hidráulica, vidros e travas elétricas. Você não vai dar nada de entrada, meu amigo. Entenda, não vai dar nada de entrada. E aí vai levar um Palio, é isso mesmo, 2010. Nada de entrada e parcelinhas de R$ 750,00 por um Palio LX 1.4 2010. Telefone 3269-6220. Nós estamos aqui, Avenida das Amoreiras, 2800. Não tem como errar e pegar veículos. O show não para e as ofertas também não. E tem muita coisa pra queimar. Quero mandar, falar em queimar, quero mandar um abraço pro gordinho. Como é que é? Vegas. Vegas? Vegas. Grande cidadão, é meu amigo. Não é aventureiro, não. O cara sabe trabalhar e trabalha com produto bom. Grande Fábio, aquele abraço. Pessoal, quando você entrar no Cricar Seminovos, essa Vegas aí trabalha com produto bom. Um abraço ao Fábio. Gente, quando você pensar num Corsa, nós temos muito mais de 10 unidades no pátio. Tem hatch, tem sedã. Olha, só sedã tem dois aqui, meu camarão. De bate e pronto. Aí, quando você pensar num casinho, tem 5, 6 unidades no pátio. Então, quando você vem pra ver um tipo de produto, você com certeza vai ver 3, 4, 5 ou 10. Celta tem mais 10 unidades. Corsa tem mais 10 unidades. Quando você pensa numa caminhonete, tem vários tipos de caminhonete. Eu tenho a diesel, eu tenho a gasolina. Então, estamos aqui realmente pra tentar fazer com que você venha pra cá e encontre aquilo que você está buscando. Carrinho popular. Então, vamos mandar uma ofertinha. Honda Fit tem mais 10 unidades no pátio. Dá um deixo e já mostra esse Honda Fit, camarão. Aí, vamos lá. O ninho 2006, tá aí, ó. É 2006. De 15,990, 4 portas. Já é flex. Por 12,990. 3 de desconto. Tem um mais novinho? Tá entrando 3, 2010. Preto, 4 portas. Você vai dar uma pequena entrada, a parcelinha vai dar 399. Então, quer um ninho econômico? Passa pra conferir. Tem mais 10 unidades no pátio. Cameramém? Vamos mostrar. Falando de Celtinha? Tá aqui, ó. Celtinha 1.4 com ar e direção. É uma mosca branca. É uma mosca branca ou é uma mosca de olho azul? Ou é língua de mosquito, camarão? Você já viu língua de mosquito, camarão? Não. Pronto. Encontrou. Entrada parcelinhas de 399. Por falta de um Honda Fit. Mostra mais um, camarão. Mostra mais um. Mais um Honda Fit. Aqui é Toyota, um pouquinho mais barato. XEI automático 2003. Vou fazer um preço nesse Toyota aqui, ó. Vou fazer um preço. Sabe quanto que é um Toyota 2003 automático desse? 27,28. Vai. Preço Vila Real Veículos. 24,990. Não aguenta a bebe leite. Entrada parcelinha de 699. Vamos andar, camarão. Aí, ó. Corsinha hatch. Ponto 8, 2002. Completinho. Entrada parcelinhas de 499. Completinho. Mais rodas. Vem. Celtinha, camarão. Vai. Celtinha. 2008, ponto zero. Vamos fazer um preço aqui, ó. De 16,17,18. Por 15,990. Entrada parcelinhas de 399. Olha que golzinho o trem de vermelhinho. Ah, vermelho do meu amigo lá do meu almoço. Vermelho Biscate. Ah, o trem aí, ó. Direção. Ar-condicionado. Entrada parcelinhas. Ar-celinhas de 399. Vamos andar, camarão. Palio Celebreixo. Ar, direção, vidros e travas. Palio Weekend, ponto 6. De 12,13 por 9,990. Tem um Logan lá na rampa. Vem, camarão. Olha aqui, ó. Mais um Celta. Mais um Corsa. Olha lá. Corsa Max. Vai, camarão. Vamos andar. Vem aqui, camarão. Vamos andar um preço aqui, ó. Palio 2006. Quatro portas. Deixa eu ver. É. Ar-condicionado tem que o verão está quente. O trem está pulando. De 18,990. Por 15,990. Entrada parcelinhas de 3,99. Vamos mandar mais um por 15,990. Frente Celebreixo. Caminamento. Vai. Entrada parcelinhas também de 3,99. Vila Real Veículos. Ponto com ponto BR. Não aguenta. Bebe leite. Se aguenta, vem para Vila Real Veículos que eu não quero saber quem morreu. Querem mais chorar. Pode vir chorar na Vila Real. Esperando por você. Vem. De volta a Up Veículos. Eu perguntei assim para o Renato. Renato, qual é a grande oferta desse bloco? Ele falou, esse, esse, aquele. Quer dizer que está tudo? É todos. Você fala grande oferta, eu fico na sinuca de bico. Não tenho o que falar para você. É todos com grande oferta. Exatamente. Então já vamos começar? Vamos lá. Olha esse Palio, 2012, quatro portas, ele é o economy, ele é completo, ar, direção, vidros e travas elétricas. Necessário. Vai passar calor para quê, Cátia? Para quê? Um carrinho desse aí, 2012, com ar, o ar gela. É meia horinha, está lá, você gospe gelo para fora. O que é isso? De verdade, de tanto que gela esse carro aí. Tá certo. E olha o preço, zero de entrada, 48 parcelinhas de R$ 6,99. Meu amigo, não vai dar nada de entrada. Nada. Não é só esse que você tem no estoque, não. No ar, direção, tem mais de 10 unidades aí para os clientes virem. Eu tenho certeza que é só para dezembro. Compramos para dezembro para o povo, para os nossos clientes não passar calor. Exatamente. Vai viajar. Dá a moto na troca, dá uma entrada. Renata, eu quero diminuir, não aguenta a parcelinha de R$ 6,99. Vem para cá, passa no cartão em cinco vezes. Aqui a gente faz qualquer negócio. E olha, quando eles lançam essas ofertaças, eles vendem bem mesmo. Por isso eles já deixam vários no estoque. Com certeza. Não é brincadeira, não. Eles vendem tudo mesmo, tá? Já vamos de mais oferta? Vamos lá, olha esse Classic 2004 branquinho. O carro está impecável. Está bonito, hein? Bonito mesmo. Zero de entrada, 48 parcelinhas de R$ 48,99. O que é isso? Ele tem trava, isso filmadinho. O carro está revisado na nossa perícia cautelar, que todos os carros a gente faz. Ótimo. O nosso mecânico andou, eu andei. Enfim, o carro está a toda prova. Maravilha. Zero de entrada, 48 parcelinhas de R$ 48,99. Você tocou num assunto que é importantíssimo aqui, né? Que é a qualidade dos veículos de vocês. Com certeza. Qualidade em primeiro lugar. Ótimo. Por quê? O cliente, na hora dele trocar de carro, ele vai lembrar da gente. Excelente. Inclusive, ele mandou um abraço já para o Sr. Osvaldo de Hortolândia. O pessoal de Limeira, americana, que vem com a gente. E vamos mandar um abraço para todo mundo aí. É isso mesmo. O pessoal vem comprar aqui e indica up veículos. Com certeza. Vamos de mais oferta? Vamos lá. Esse é um Corsa Joy, modelinho novo. Ele é 2007, único dono. Esse carro tem 60 mil quilômetros. O que é isso? O carro está lindo, som de CD. O carro está impecável. Vidros, trava, direção hidráulica. Para quem tem problema com estacionamento, a direção ajuda. A facilita, hein? Ele é o Joy. Pequena entrada, 48 parcelinhas de R$ 48,99. Único dono. Único dono. Nossa, isso é bacana. O carro está a toda prova também. O carro está lindo. Realmente. Agora chegou aquele momento. Tchan, 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 tchan. E o reloginho na tela. Vamos lá. Reloginho na tela. Ela quer dizer que você tem que ter a melhor oferta do mercado só para no clicar, certo? Com certeza. Só vai colocar no clicar? Só no clicar. Então vamos lá. Já acerta. Gol 2011 G5, direção vidros e travas elétricas. Por aí é R$ 23,00, R$ 24,00 mil. Certo. Só para o clicar, somente para esse final de semana, somente para o final de ano que estamos aí em dezembro. Certo. Está R$ 20,990. Meu amigo, que achado. Já preenche o formulário de contato? Aprova 100%, se quiser financiar. Enfim, vai embora mesmo, hein? Liga rápido, R$ 19,25,12,65,65. Ou entra no site, manda um e-mail para a gente, upveículos.com.br. Ou pelo formulário, clicarseminovos.com.br. Agora, já aproveita, já clica, já acessa. Com certeza. Vamos de Prisma? Vamos lá. Prisma LT completo 1.4 2012. Modelinho novo, esse carro está lindo, baixa o KM também, 35 mil clandos rodado, ar, direção, ouvidos e travas elétricas, é bom frisar mais uma vez. Opa, legal. De R$ 25 mil, desculpa, zero de entrada, 48 parcelinhas de R$ 8,48. Olha, só que isso não vai dar nada de entrada e parcelinha de quanto, Renato? R$ 8,48. Ou o preço à vista, R$ 26,490. Excelente. Seguinte, venha para cá. Eles têm uma equipe montada assim e treinada justamente para te dar uma assessoria, uma consultoria na hora de comprar o carro. Isso foi toda a diferença. Que o cliente saia daqui 100% satisfeito. E se alguns dos consultores não atender bem o nosso cliente, eles vão me ligar, fala comigo, fala com o Léo, que a gente vai puxar a orelha do vendedor e vai fazer a voltar atrás e o cliente vai ser bem atendido, com certeza. Isso mesmo. Eles são exigentes porque sabem que você é exigente. Então venha para o Upveículos, repetindo o telefone. 19-25-12-6565 ou upveículos.com.br. Endereço? Rua da Abolição 406, Ponte Preta. Só que tem mais um ainda. Tem mais um? Tem mais um. Gente, olha só. Esse é uma ofertaça também. Zero de entrada, 48 parcelas de R$ 5,99. O que é isso? Eu estava esquecendo dele? Prisma Joy 2009. É, você estava esquecendo. Prisma 2009. Quanto que eu vou dar de entrada? Zero. Nada. E parcela? R$ 5,99. Fechamos muito bem. Somente no Upveículos. Pronto. Foi para dar uma ênfase nesse carro. Bom dezembro é mês de dar presentes. E você pode se presentear também. Que tal? Olha só. Um carrão na tua garagem. Você merece, né, gente? E nós estamos aqui na Gold Veículos e tem muito preço bom para você. E a Marildo não me deixa mentir, né, Marildo? Com certeza. Na Gold Veículos aqui você tem seriedade, confiança, certeza de um bom negócio e muitas e muitas ofertas para você poder comprar o seu carro. Isso mesmo. E agora preste atenção porque na telinha é um show de oferta para você, hein? Mostra para a gente a primeira, Marildo. Siena Fire 1.0, ano 2004. Você vai comprar ele sem entrada com parcela de R$ 459,00 por mês. Uma parcela baixa. E a entrada vocês facilitam, é claro, né? Isso mesmo. Se você quiser dar uma pequena entrada, nós parcelamos no cartão de crédito até em três vezes. Ou o seu carro também tem uma super avaliação aqui na Gold Veículos. E agora um outro carro família para fim de ano viajar com tranquilidade. É um Voyage 1.6, ano 2010, completo. Com ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, travas elétricas, alarme. Uma pequena entrada e parcela de apenas R$ 639,00 por mês. Quer de repente diminuir a parcela, aumenta a entrada, venha negociar aqui na Gold. E agora tem um Corsinha, mostra a traseira dele, está muito conservado. Tem a qualidade e a procedência da Gold Veículos. Fala dele, Marildo. Corsa Hatch 1.0, com direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica, uma pequena entrada e parcela de apenas R$ 499,00 por mês. Parcela baixa. E ao lado tem uma outra opção, é isso? Isso mesmo, um Corsa Sedan 1.6, com direção hidráulica, vidros verdes, desembaçador traseiro, para-choque na cor impecável. Uma pequena entrada e parcela de apenas R$ 499,00 por mês. Parcela legal, gente. Agora, o Pátio. Sempre muito cheio de opções para você, todas as marcas. Se de repente você quer um carro aí na cor amarela, ano 2010, enfim, o carro que você queira, eles vão procurar para você ter uma equipe especializada para isso, tá? Você procurava um Fox como esse? Então, procurava, como eu disse, porque acabou de encontrar aqui. Fala dele, Marildo. Fox 1.0, ano 2006, com vidro elétrico, travas elétricas, para-choque na cor, limpador, desembaçador traseiro, uma pequena entrada e parcela de apenas R$ 519,00 por mês. Parcela muito legal e as condições de pagamento são facilitadas. Você pode vir para cá aproveitar, tá legal? Agora, me conta um pouquinho da consignação da compra garantida. Isso mesmo. Aqui na Gold Veículos você vai deixar o seu carro para nós vendermos. Se não vender até 30 dias, você tem a garantia de que a Gold Veículos compra o seu carro e paga à vista. Tranquilidade para esse fim de ano, né, gente? Deixa o seu carro aqui, você pega um dinheirinho a mais na consignação e se não vender, eles compram o seu carro. Facilidade, mais uma opção para você no fim de ano. E agora, mais uma opção aqui na loja, o Fiesta. Fiesta Hatch 1.0, ano 2011, ele é com vidros verdes, desembaçador traseiro, você vai comprar ele sem entrada e parcela de apenas R$ 699,00 por mês. E o telefone daqui é o 3305-8310. Então aproveita, você pode ligar agora. E tem mais um Fiesta para você, mostra para a gente. Vamos lá. Fiesta Hatch 1.6, ano 2010, você vai dar uma pequena entrada, parcela de R$ 599,00 por mês. Parcelinha boa e tem utilitário também, para quem quiser, né? Tem S10, tem Saveiro, enfim. Vem para a loja negociar, você vem dar uma voltinha aqui no pátio, você vai ver a variedade que eles têm para você, né? E vocês não vão perder negócio de jeito nenhum, né, Marildo? Exatamente. Você pode ligar agora no nosso telefone. Ligue e passe o seu cadastro no 3305-8310. Nós vamos preencher o seu cadastro por telefone. Vamos aprovar e você já vai vir buscar o seu carro no mesmo dia. 3305-8310 e o endereço aqui na rua? Domício Paceco e Silva, número 1238, próximo ao Habibs do Jardim Londres. Clicar Seminovos trazendo sempre grandes opções para você aqui na Gold Veículos. É só aproveitar, vai! O nosso mascote... É a grátis, taxa zero... Então, o cliente que estiver procurando o vermelho, o seu irmão... É... Transcrição e Legendas Pedro Negri